o que que foi mano? você viu o pai do clomeuzinho? ele tá ali? tá, ele tá me procurando? tá, chama ele lá como assim Deus, você é pai, é irmão? e aí pai? e aí, ó cara, eu sou, é, meu filho é o clomeuzinho, certo? certo, eu venho de longe, quantos quilômetros você andou a pé? 100 quilômetros só, quanto? 100 quilômetros, a pé? a pé, pra falar com meu filho, certo? aí eu tenho relação com a mãe dele, e meu filho disse que não quer conversar comigo não quer conversar comigo, certo? eu queria saber agora a verdade fazer um DNA, né? é, fazer um DNA, né? se é meu filho ou não, né? entendi, faz um duplo bíceps aí, pai, e faz isso com a boca, né? é como que é seu nome, pai? é, Chiquinho Caretinha Chiquinho Caretinha? é, pode me chamar Boquinha Cearese não, da partir de agora, você é o pai do clomeuzinho, pai é, clomeuzinho é agora dá uma viradinha aí hein, pai? mas tu é chola? não, senhor não é chola? não, sou macho macho mesmo? claro qual foi a última vez que você fez? pode falar a verdade dois meses já quanto? dois meses e como é que foi a última vez que você fez? normal Deus só fez a mulher? claro, claro, fez o que você sonha na vida, pai? cara, eu sonho ajudar minha família, ajudar minha mãe sua mãe? aham, ajudar minha mãe, meus irmãos você trabalha do que? eu trabalho na rua, vendendo perante, não, vendendo gingi, salgado, bolinho de pote pra se viver, né? pagar meus pontos, pra se viver não precisar, não precisar nada de ninguém, entendeu? se não for o pai, é muito parecido, não é, clomeuzinho? é, muito parecido o que você acha da história dele? merece aí, ser ajudado? merece ajudar muito ele andou muito a pé é 100 km, que cidade que tu é? Lagoinha não, Lagoinha é aqui não, Paraipaba quer dizer, desculpa Paraipaba, quantos quilômetros aqui? 12 é, 12 km 12? e tu vem a pé de lá? vem a pé para falar para o meu filho não aumentou 90 km muito, mas tá bom, né? o que você sabe fazer de bom, pai? aqui, ó careta tá tá eu acho que eu acho que tua parente é do Bruno, indiferente você conhece o Bruno, indiferente? ainda não, mas eu conheci cara, eu acho que tu fez tu andou pelo Nordeste aí fazendo filho, né? fez o Bruno diferente é o Bruno, indiferente, eu vou ser imitado eu já te vi por aí, pai você andou é, também sou sou tia Massim todo mundo todo mundo me conhece aqui como o Romário Paraipaba, certo? eu sou influente da cidade também é isso, pai? é, estamos juntos aí com a galera rapazinha que merece o seu ajudado o Chiquim o Chiquim é o pai do Cremozinho a partir de hoje tem Cremozinho hoje foi C, viu, cara? hein, pai? mas tu é tchola, pai não, cara, que isso mas tem jeito não, sou não eu acho mulher quantas vezes na vida você já fez cinco? só por que só cinco? porque arrumou uma pessoa de valor, né? ah, tem isso, é exigente, né? tá você é solteiro? solteiro 100% solteiro? sim se a gente for pra São Paulo mansão marom, olha que boa boa como que você conheceu o Toguro aí? pá, mansão marom, mansão... rapaz, porque eles me falaram bem dele, né? ele ajudou as pessoas então, chegou a minha hora Deus é... eu confiei muito em Deus, entendeu? então, ele chegou pra ajudar as pessoas pra ir pra São Paulo também e de Lagunha também então agora é só Deus no primeiro lugar, Deus agora e ele também pra ajudar a gente é isso, pai? é isso mesmo? Toguro tá sendo falado aí na cidade? tá muito bem ou mal? bem, de bem ele tá ajudando muitas pessoas cadê sua pulseira, mano? pulseira não, cadê a pulseira igual a dele? a pulseira essa pulseira aqui, ó eu te dei a pulseira ontem tinha a pulseira não, doido tinha assim, perdeu quer dizer? então você já trabalhou do que na vida, pai? cara, eu trabalhei de prateado na velha mar prateado de prata tá? também, trabalhei também de guia guia turista aqui na Lagunha e também trabalhei guia turista trabalhei só guia fazia fazia estar vivendo na Lagunha lá em Fortaleza de prata prateado fazer minhas caretas e vivia assim, né? e ajudava a minha família no interior se a gente for pra São Paulo fazer um tratamento dos dentes dá um sorriso aí, pai pra nós arrumar isso aí abre a boca vamos arrumar esses dentes arrumar essa vocês apoiam? apoiam sim é isso? sou é o pai do cremosinho então é isso, galera estamos treinando aqui na academia são dois treinos por dia a gente tá com o projeto aí da Mansão Nordestina Mansão Maromba também abriu um projeto pra pessoas que treinam pessoas zeradas eu tô recebendo muita mensagem de pessoas que já passaram pelo canal já passaram pela mansão o intuito é ajudar pessoas do zero tipo o pai do cremosinho aí que nunca foi gravado nunca ninguém sabe quem é né? sempre teve potencial de virar um humorista de virar um um youtuber que ninguém nunca viu e isso acontece na musculação também então não quero pessoas que já passaram pelo marca tal marca tal marca tal já competiram não a gente quer pegar pessoas de 17 a 19 anos pessoas juventude tanto homens quanto mulheres e trabalhar a imagem trabalhar a competição onde a Mansão Maromba consegue patrocinar de um jeito que o cara nem precisa de marca de suplemento pra ser patrocinado então a gente tá com um projeto de fazer uma marca de suplemento de fazer uma academia de fazer academia é o que eu sei fazer sabe? se a gente sabe fazer bem musculação trabalhar com canal a gente começou o canal da EBTV hoje a gente deu uma façada porque a Mansão Maromba consumiu muito então a gente vai criar um canal agora um novo canal de musculação um canal nosso um canal feito pela Mansão Maromba mas a Mansão Maromba virou mais um um gugu na sua casa do que a Mansão Maromba mas a gente treina todos os dias o pessoal da Mansão tá treinando então vamos ver no que dá isso aí pai do Cremãozinho na Mansão Maromba vamos ver é isso mesmo? é isso você vê uma esperança aí é uma esperança ajudar a mãe ajudar a minha família tudo dia ajudar meu pai minha mãe tirar meu pai do trabalho na roça faz tempo então é meu sonho realizar meu sonho tirar meu pai da roça também trabalhar muito ele merece? merece merece também merece também? tem que ver né se tu ligou pra sua mãe já falando que vai pra São Paulo pai tu auguro que me levar pra São Paulo vai dar certo vamos ver primeiro eu vou fazer um teste cardíaco em você na hora na hora eu vou botar você com as mães ali pra ver a sua reação sério? qual foi a última vez que você viu uma mulher de 19 anos bonita sempre é isso honestidade em primeiro lugar é isso que a gente já ganhou o ponto o cara tem que ser honesto com certeza então nós vamos fazer um teste cardíaco em Manso Maromba sempre testando a exploração das pessoas e vamos trabalhar isso aí quanto você tem? 31 31? minha idade vamos trabalhar vamos deixar você mais jovem meter no macho mais um personagem desbloqueado pai do Clemãozinho vamos lá vamos lá fazer o teste de DNA vai desenhar vai desenhar vai desenhar parece comigo não parece vamos lá mesmo shape mesma estrutura marcha fala assim marcha marcha marcha